Atenção, olha o joio. Cris brigou, olha a chance, gol! Gol! Do Rio Grande, Cris, na jogada individual, entrou, botou pra correr dentro da grande área, saiu da marcação e, entre as pernas do goleiro, Marcelo marca o gol, o primeiro gol do Clássico, 1x0, Rio Grande. Cris vai para o abraço, camisa 11, tricolor, Rio Grande, 1x0, está indo a 10 pontos no grupo de Rodrigo. O gol que vai garantindo a manutenção do Rio Grande na liderança e, muito provavelmente, a confirmação da classificação para a próxima fase. E eu disse que o jogo seria definido no detalhe naquele lance em que o adversário iria errar. E o Cris aproveitou o erro do rio-grandense e acabou mandando a bola entre as pernas do goleiro Marcelo para o fundo da rede, para a festa do torcedor tricolor, 1x0, Rio Grande, liderança do vovô consolidado, Oliveira. Felicidade da nação tricolor, Cris abre o placar, coloca o Rio Grande na frente, a 29 minutos do segundo tempo, 1x0, Rio Grande. Cortou o Melo, bola para o Júlio, em profundidade para o Watson, pode matar, atenção, gol! GOOOOOOOL! Tricolor, Adson, Adson, camisa número 19, a 49 minutos, 2x0, tricolor, para acabar de matar a velha. Para a desolação dos jogadores do Rio Grande, para a alegria da torcida, tricolor, lá no outro lado, para a festa de Adson, camisa número 19, para respirar aliviado, 2x0. E o Rio Grande está classificado para a segunda fase da Série B do futebol Gaúcho Rodrigo. É, é o gol que garante a classificação do Rio Grande, a permanência na liderança, na primeira posição, e aquele gol que dá tranquilidade para o torcedor tricolor. Pena para o Rio Grandense, né? Os jogadores do Rio Grandense ficam aí chateados, cabisbaixos com o resultado, mas ainda resta a alternativa de secar aí o Bagé, torcer contra a equipe do Bagé, para que consiga ainda ter chances vivas de classificação. O Adson recebeu, o passe ficou na frente do goleiro Marcelo, e acabou tocando no lado ali do defensor do Escarlate, e acabou mandando para o fundo da rede. Final de jogo, vitória do Rio Grande, 2x0, vitória, festa aqui no Arthur Lawson Oliveira. Vitória do Rio Grande, 2x0, vitória, festa aqui no Arthur Lawson Oliveira.